Música O hotel de pra gatos da Petcrest, ele procura proporcionar para o gato, além do conforto e da segurança, também momentos de lazer. O gato é um pouco mais reservado que o cachorro, que é o que a gente já tem a experiência, mas a gente procura que mesmo ele ficando em suítes individuais, onde dentro dessa suíte ele vai ter prateleiras para subdescer, o arranhador só dele, a caixinha de areia, os potinhos de água, ele também possa desfrutar da pracinha maior que fica no centro do hotelzinho. Então toda vez que for ser feita a higiene do gatil desse gatinho, ou fazer a troca da ração e da água, ele vai poder circular por esse ambiente, se divertir, brincar, sempre com a atenção das recreacionistas também. São nove funcionárias aqui na Petcrest. De três a quatro vezes por dia a gente vem aqui no gatil para ver se está com água, para limpar a caixinha de areia. A gente tem umas regrinhas, eles têm que estar com a vacinação em dia, então é necessária a apresentação da carteirinha de vacinação. E tanto os machos como fêmeas a gente só recebe se forem castrados. A nossa diária agora para o ano de 2014, ela parte de R$ 50,00. E se for aumentando o número de dias que o gatinho fica aqui, também vai diminuindo o valor da diária.